A gente consegue entender a cabeça de um cavalo, a gente consegue entender a cabeça de um cavalo, a gente sabe o que o cavalo quer, quais são as necessidades de um cavalo, a gente consegue entender os sentimentos que um cachorro tem para o condono, o sentimento de proteção que o cachorro tem para o condono, ele tem um sentimento ali de família, olha, essa é minha família, eu moro aqui e esse, o meu dono, o meu dono ele é meu amigo, vou proteger ele, a gente consegue compreender tudo isso cara, a natureza é fácil, a natureza é fácil, a gente consegue até entender o crescimento das árvores em direção ao sol, as frutas, qual é o sentido da vida na natureza, a gente consegue entender isso, é fácil. Agora, o que é difícil de entender, o que é difícil de compreender é a cabeça do ser humano. A cabeça do ser humano é uma coisa extremamente complicada da gente entender, porque o ser humano, ele tem um ódio dentro dele, ele tem uma mentira dentro dele, sabe, um egoísmo dentro dele, ele tem um, tudo que não presta, está dentro do ser humano, tudo aquilo que não presta, a inveja, a inveja, tome cuidado, tome cuidado com o ser humano, olha, é melhor ficar acompanhado dos animais, que diz que os animais é irracional, né, o animal não tem amor, antes você está cercado de cachorro, de gato, de galinha, de bicho, do que você está cercado de amigos, amigos não, de pessoas falsas, que está te rodeando, a verdade é essa, tome cuidado com a maldade disfarçada de bondade, tome cuidado com aquelas pessoas que ficam te dando presente, que ficam te chamando de amigo, que ficam te abraçando, que falam, ai, que saudade de você, tome cuidado com essas pessoas, essas pessoas são falsos, o que você acha disso, hein?